Olá, seja bem-vinda ao canal Moça Aprendada. Hoje vou compartilhar com vocês as formas de fazer acabamento em crochê no bojo. Aprenda a criar peças incríveis e exclusivas com crochê. Está buscando um novo hobby ou quer aprimorar as suas habilidades artesanais? Nosso curso online de roupas de crochê é perfeito para você. Para você que não sabe fazer crochê, aqui é a oportunidade de você aprender a fazer crochê do zero. E para você que já sabe fazer esta arte, esta é a oportunidade de desenvolver as suas técnicas aqui no crochê moderno. Venha fazer parte desta comunidade de crocheteiros talentosos. Vem se juntar a nós e descubra a beleza do crochê na confecção de roupas. Não espere mais, inscreva-se hoje mesmo. Clique no link que está aqui na descrição do vídeo e você será direcionado para a página de pagamento. Aqui você terá acesso ilimitado às aulas gravadas, para assistir no seu próprio ritmo e no momento mais conveniente para você. Além de ter suporte online personalizado para tirar suas dúvidas e receber orientações ao longo do curso. Um material didático completo. Você vai aprender em 5 módulos tudo o que você precisa saber sobre crochê, além de confeccionar roupas incríveis de crochê. Reservei 3 módulos de roupas em crochê para a gente fazer junto. Isso mesmo. No terceiro módulo você vai ver moda praia. Você vai fazer biquíni, maiô, saídas de banho. Já no quarto módulo é somente sobre blusas. Blusas cropped, blusas de manga, blusas sem manga. E o quinto módulo é somente sobre saias. Saias midi, mini saia. Além de ganhar 3 bônus. São aulas de 3 shorts diferentes, exclusivos do curso. Enfim, aqui você encontra uma diversidade de conteúdo para desenvolver essa habilidade artística única e apaixonante. Libere o acesso às aulas clicando agora mesmo em quero começar agora, que você será direcionado para a página de pagamento. Aqui é só preencher os seus dados e escolher a forma de pagamento. Lembrando que você pode pagar com mais de um cartão e parcelar em até 12 vezes. Não espere mais. Compre agora mesmo o curso online de roupas de crochê e mergulhe no mundo dessa incrível arte tétil. Aprenda técnicas, crie peças únicas e divirta-se nessa jornada criativa. Aguardo você na área dos membros. Até breve. Eu tenho aqui alguns modelos de bojo. Tenho o modelo meia taça, que já vem com esse acabamento aqui na bordinha. Em seguida, tenho esse outro modelo de meia taça, que já vem com essa pontinha aqui em cima. Tenho também este modelo que é cortininha. Tá? E tem também um outro modelinho, que é o inteiriço. Que é aquele que tem os dois bojos. Deste modelinho aqui, eles são unidos, né? É um só. Um bojo só, porém é o parzinho unido aqui. Pregado, né? Pra fazer o acabamento no bojo, independente do modelo, você vai usar a mesma técnica, tá? Para todos os modelos, eu uso a mesma técnica. Aqui, eu vou estar fazendo nesse bojo cortininha. Para fazer esse acabamento, a gente vai precisar, além do bojo, de tesoura. Se for preciso, cortar o bojo e moldar ele, para que ele fique da maneira que está a sua peça, né? Da forma que a sua peça pede. Por exemplo, se é um modelo de biquíni cortininha, e precisar tirar essa ponta, aí você vai precisar da tesoura. Além disso, você vai precisar ter fita métrica. Vou usar aqui um lápis para fazer a marcação em toda a borda do bojo. E para fazer os furos, você pode usar agulha de tapeceiro. Veja que temos dois modelos aqui. Esta com ponta, e este outro modelo sem ponta. A diferença deste tipo de agulha aqui, é que ela vai precisar de um pouco mais de força na hora de fazer os furos, tá? Mas também dá certo. Tenho aqui também um alicate de ilhós. Eu perfuro os furinhos com este alicate. Porque ele dá um acabamento mais bonito na peça. Tá? Aí eu coloco aqui nessa ponta, que é menor, e faço os furos com o alicate. Mas tem também... Esse perfurador aqui, que é multiuso, né? Você encontra em armarinhos. E o bom é que ele já vem com a pontinha. Tem gente que usa o garfo, né? Esquenta ele e fura o bojo. E também tem gente que fura com esse aparelho de solda para eletrônicos. Então, para fazer aqui a adequação do bojo, conforme o modelo que a peça que você está fazendo em crochê exige, você vai precisar da tesoura para cortar ele. Em seguida, da fita métrica e do lápis, para fazer a marcação em toda a borda da distância entre os furinhos e a bordinha do bojo. E o utensílio que você vai precisar para fazer os furos. Que pode ser o que você achar melhor. Mas aqui eu estou dando alguns exemplos. Além daqueles materiais, você também vai precisar do fio de crochê e agulha para crochê. Aqui eu vou estar usando o fio Anne. Este fio tem textura 295 e a numeração de agulha para este fio é 1.75mm, que o novelo sujeito. Vou usar aqui a agulha com a mesma numeração que o novelo sujeito. Outra coisa, você pode fazer este acabamento com outros tipos de fio. Não precisa ser necessariamente este com essa textura. Pode ser mais grosso, mais fino, fica a seu critério. Estou aqui com uma tesoura e o bojo. A minha peça de crochê pede que eu corte esta ponta aqui. Então, eu vou cortar aqui para deixar ela de uma maneira fácil de aplicar lá na minha peça de crochê. Então, você vê, eu vou vir aqui, olha. E vou cortar, tirando esta ponta, seguindo o modelo do bojo. Seguindo aqui a bordinha. Tirei aqui de um lado, olha. Agora eu vou tirar do outro. Coloco a tesoura rente e sigo o corte. Agora vamos fazer a marcação da distância do furo com a borda do bojo. Para fazer esta marcação, eu estou aqui com o lápis e a fita métrica. Vou vir aqui no bojo, olha. Pelo lado de dentro ou de fora, tanto faz. E vou fazer aqui, olha. Eu vou deixar com meio centímetro de distância. Como eu vou usar o alicate de ilhós para fazer os furos, então eu vou deixar com apenas meio centímetro. Se você vai usar um mutecilho para furar, que não é tão fácil, que é um pouco difícil. E que pode correr o risco de você cortar e atingir a borda, de perfurar aqui. Então deixa com uma distância maior. Porque veja só. Com o alicate de ilhós, eu posiciono aqui, olha. Aperto. Eu não corro o risco de rasgar aqui o bojo, tá? Mas, por exemplo, se eu for furar com essa agulha de tapeceiro. E eu ter que, olha aqui, olha só como é que fura com agulha de tapeceiro. Você posiciona aqui e pressiona para baixo, para furar. Veja que tem o risco dela escorregar e rasgar o bojo. Então, por isso que eu sugiro que deixe com uma distância maior, né? Por exemplo, um centímetro, para que não corra esse risco de rasgar aqui o bojo. Eu vou deixar aqui com meio centímetro, porque como eu disse, eu vou fazer com alicate de ilhós. Então eu vou começar aqui, olha. Posiciono aqui a minha fita métrica. E vou riscar meio centímetro por toda a volta. Pronto, fiz aqui a marcação por toda a volta, olha. De meio centímetro. Agora, vamos fazer os furos. Estou aqui com o meu alicate de ilhós. Vou posicionar essa ponta em cima da minha marcação. Quando você for fazer os furos, você vai iniciar fazendo os furos pelos campos, tá? Se tiver canto no seu bojo, você vai iniciar pelos campos. Se não tiver, se ele for redondo, não tem problema. Você pode começar por qualquer lugar. Mas, quando é com pontas, você vai iniciar pelos campos. Então eu venho aqui no canto, olha. Subo aqui em direção. Em direção à minha marcação, ó. Do canto em direção à minha marcação. Paro aqui. Vejo aqui se está posicionado corretamente. E aperto, olha. Fiz aqui o primeiro furo. Vou para o outro canto. Faço a mesma coisa, ó. Coloco aqui em direção à minha marcação no canto. Posiciono aqui, ó. Confiro se está tudo certo. E aperto. E agora eu aperto. Esse alicate, pelo menos o meu, tem que apertar com as duas mãos. Porque ele é bem durinho. Olha, ó. O outro furo. Venho aqui na outra ponta. Faço a mesma coisa. Saio aqui no canto, em direção à minha linha. Eu acabei de marcar. Vejo se está... Vejo se está certinho. Pronto. Feito isso, com os pontos... Com os cantos perfurados, agora vamos fazer as partes reta. Aqui, eu uso como base essa parte dourada aqui do meu alicate de ilhócio para eu ter uma noção da distância entre um furo e o outro. Mas, você pode fazer outra marcação. Vir com a fita métrica assim, olha. E ir marcando. Por exemplo, de meio em meio centímetro. Tá? Um furinho do outro. Dessa forma para ficar... Para não ter erro. Para que eles fiquem com exatidão um furinho do outro com a mesma distância. Mas, aqui no meu caso, como eu tenho essa base aqui para me direcionar, eu não vou fazer essa marcação. Tá? Então, eu só posiciono aqui, ó. Vejo que apareceu aqui no furinho anterior. Olha, que eu acabei de fazer anteriormente. Apareceu a parte douradinha? Eu venho aqui. Posiciono o meu alicate e furo. Novamente, ó. Vou aqui no próximo, do lado. Veja que apareceu a ponta, a ponta dourada aqui da base, olha. Furo. Veja, olha. Que a distância fica praticamente igual entre um e outro. Aí, eu vou seguindo assim até chegar aqui. Depois, eu venho daqui até aqui e daqui até aqui. Fazendo esses furos. Vou mostrar pra vocês como outra pecinha de furar. Como é que fica? Tô aqui com esse perfurador. Olha, um exemplo. Porque depois eu furo com um alicate e tá tudo certo. Em cima dele. Por exemplo, eu venho aqui, olha. Mais ou menos com a mesma distância. E só posiciono aqui minha mão dessa forma pra mim fazer o furo. aí eu venho aqui só aperto, olha. Mas o furo fica dessa maneira aqui, olha. O jeito que fica. Diferente. Tá vendo? Agora veja só com a agulha de tapeceiro. Não muda muita coisa. Vamos lá. Porém, com essa agulha aqui que tem ponta, fica mais fácil do que a outra que não tem. Olha. Olha como é que fica os furos quando é feito com a agulha de tapeceiro e o perfurador. Agora com essa agulha aqui já é mais complicado. Porque ela não tem ponta. Então você tem que usar um pouquinho de força aqui pra fazer os furinhos. Olha. Posiciono ela em pézinha aqui. Coloca aqui o bojo, olha. E aperto. Furou. Olha como fica. Aí por isso, por questão de acabamento, olha a diferença dos furos. Por questão de acabamento, eu prefiro o alicate de ilhose. Tá? Vamos. Então eu vou continuar aqui fazendo meus furinhos, daí eu volto com vocês com ele prontinho. Finalizei de fazer os furinhos por toda a volta aqui da bordinha do bojo. nos dois bojos. E agora vamos fazer o crochê neles. Então aqui com o meu fio de crochê, vamos iniciar fazendo a laçadinha de início no fio. Você vai pegar aqui, olha, desta forma. Fazer tipo uma argolinha. Inserir a agulha de frente para trás, ó. Frente para trás e girar no sentido anti-horário. Girou, você vai pegar o dedão e colocar bem aqui, ó. Onde tá um fio em cima do outro, ó. Feito isso, você vai vir aqui embaixo nesse fio que está do novelo, olha. Está aqui embaixo e vai passar por dentro dessa alcinha. E agora, com essa pinça formada pelos dedos, você vai puxar essa ponta para baixo. E vamos regular agora o tamanho dessa alça. Você vai vir aqui do outro lado, ó, no outro fio do novelo e com essa mão você vai segurar este fio. Então vem aqui, faz assim e puxa, olha. Deixando ele da largura aqui do gancho da agulha. Com a laçadinha de início pronta e o fio posicionado em mãos, fio e agulha, eu vou pegar aqui o bojo e vou virar ele, olha, ao contrário, tá? Vou trabalhar pelo avesso. Por quê? Aqui, o que vai ficar à mostra é essa parte aqui, tá? Porque isso aqui a gente vai cobrir com o crochê, então não vai ficar à mostra. Então é por isso que a gente sempre faz pelo avesso, tá bom? Porque é onde vai ficar à mostra, onde tem que ficar bonito pra ficar à mostra. Vamos lá. Aqui para este primeiro modelinho de ponto fantasia, quanto maior a distância entre uma abertura e a outra, maior a quantidade de laçadas que você vai fazer. Por exemplo, então eu vou iniciar, como eu já iniciei, né? Fazendo aqui, ó, vou puxar, inserir a agulha, puxar uma laçada e fechar. Veja aqui, aqui no mesmo lugar eu puxo mais uma laçada e fecho. Veja que duas, duas vezes já é suficiente, já alcançou a distância entre um buraquinho e o outro, olha. Aí aqui, já vou aqui para o próximo. Puxo uma laçada e estendo, mais uma vez, puxo uma laçada e estendo, já deu aqui a distância entre um buraquinho e o outro, olha. Como que a agulha fica de frente para o próximo buraquinho. Então, como aqui é pequena a distância entre um buraquinho e o outro, duas vezes já é suficiente. Se fosse maior, por exemplo, vamos inserir a agulha aqui novamente, puxar uma laçada e estender. Se, por exemplo, este buraquinho aqui não existisse e o próximo fosse este aqui, veja que a distância é maior, tá? Então, eu faria mais que duas vezes no mesmo lugar a puxada de laçada. Por quê? Para que dê a distância mais ou menos da metade entre este e este buraquinho, tá bom? Então, eu ia puxar aqui, puxo mais uma laçada e fecho, puxo mais outra laçada e fecho. Deu aqui a metade da distância entre um buraquinho e o outro, aí eu vou para o próximo. Puxo uma laçada e fecho, uma vez, duas, três. vamos supor que este próximo por aqui não existe, que é o próximo para dar uma distância grande, né? Deu aqui a metade da distância, viu? Aí eu venho aqui para o próximo, puxo uma, duas, três. Olha como é que fica, tá? Então, aqui você puxa a laçada a quantidade que for necessária, tá bom? Olha como é que fica o avesso. o avesso e a frente fica igual. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Quando o espaço entre um buraquinho e o outro é pequeno, que nem no meu caso aqui é só meio centímetro, duas puxadinhas de laçada já é suficiente. Mas quando ela é, a distância entre os dois buraquinhos é maior, você vai puxar, por exemplo, aqui no caso que eu mostrei para vocês, três vezes era suficiente para dar a metade da distância entre um buraquinho e o outro, tá? Se fosse, eu acredito que não há uma distância maior do que essa. Porque aqui, no caso, é um centímetro de um buraquinho para o outro, acredito que vocês não vão fazer com uma distância maior do que essa. Então, quando ela é um centímetro, a distância entre o buraquinho e o outro, você vai fazer três laçadas, puxar três vezes. E quando é menor, no caso aqui, que nem o meu, que é meio centímetro, você puxa a laçada apenas duas vezes, tá bom? Vamos lá novamente para que vocês não tenham ficado com dúvida. Já puxei e fechei a primeira laçada, venho aqui no mesmo lugar, puxo outra laçada, fecho. Agora, sem fazer correntinha, eu vou aqui para o próximo buraquinho, puxo uma laçada, fecho. Mais uma vez, puxo a laçada, fecho. Próximo buraquinho. E vamos fazendo dessa forma por toda a volta. veja que aqui não precisa fazer correntinha, que o próprio ponto já dá a distância entre um buraquinho e o outro, tá? Não precisa fazer correntinha. Olha como é que fica essa parte que vai ficar a amostra e essa parte que vai ficar tampada é a mesma coisa, não tem diferença entre os dois lados. Estou chegando aqui no canto, que aqui no canto muda alguma coisinha, tá? Cheguei no canto, ao invés de puxar apenas duas laçadas, eu faço três, tá? Para todos, para todas, independente da distância entre um buraquinho e outro da sua peça. Ela pode ser um centímetro, meio centímetro, você vai puxar três vezes no canto. Todos os cantos são três laçadinhas que você puxa, tá? Então vamos lá, cheguei aqui no canto, puxo uma laçada, fecho, uma laçada, puxo agora, puxo agora a segunda laçada, fecho, puxo agora a terceira laçada, fecho. Viu que o próprio ponto faz a volta do bojo? E agora, feito aqui o canto, agora voltamos ao normal, fazer, puxar duas vezes apenas a laçada e fechar. lembrando que a gente puxa duas vezes, mas a gente fecha separadamente, puxei a primeira, fechei, puxo a segunda laçada, fecho, deu? Olha, vou agora só fazer dessa forma por toda a volta, lembrando novamente que na parte reta aqui, para o meu bojo, como a distância é pequena entre uma abertura e a outra, entre um buraquinho e o outro, eu puxo apenas duas laçadas. Nos cantos, eu faço três, tá? Não importa se a distância entre o buraquinho seu tem um centímetro, dois centímetros, tem meio centímetro, sempre nos cantos você vai fazer três laçadinhas, tá bom? Finalizando aqui a volta, olha como ficou, aqui a parte que vai ficar a amostra e a parte do avesso, olha. É a mesma coisa, né? Aí aqui, feito aqui o último buraquinho, os pontos nele, você vai estender a alça e vai cortar o fio. Feito isso daqui, agora você vai pegar aqui, no próximo ponto onde a gente iniciou, vai inserir aqui a agulha, passando de lado no ponto, olha. Vai pegar aqui essa ponta, vai trazer de trás para frente. Vai vir aqui no ponto anterior, que é o ponto onde a gente, onde saiu o fio, olha. Deixa eu estender aqui para vocês verem. Aqui que saiu o fio, tá vendo? Aí aqui, eu venho aqui com a agulha de baixo para cima, passando entre as duas alcinhas do ponto, olha. Eu vou pegar aqui essa pontinha e vou passar por dentro aqui do meu ponto. Pronto, olha. Agora eu venho aqui no ponto anterior, passo a agulha de trás para frente, olha. Eu vou levar essa ponta para trás. Então, eu venho aqui e faço assim. Veja que a emenda, ela não fica à mostra, olha. Ela fica escondida, tá? Aí aqui, feito isso aqui na parte de trás, eu vou amarrar essas duas pontas aqui, olha. Só que eu tenho que deixar uma pertinho da outra, não nessa distância grande aqui, tá? Então, eu venho aqui, olha. Pega essa ponta aqui que já está com o nozinho feito, que é a alcinha de início, passo aqui por debaixo do ponto e levo ela para frente. Pronto, feito isso, agora eu amarro as duas pontas e amarrei, venho aqui nos pontinhos anterior, uns quatro pontinhos antes, passo a agulha por debaixo dos pontos, ó. Pego aqui essas duas pontas que eu amarrei, passo aqui no gancho da agulha, olha, e vou passar por dentro dos pontos. Pronto, feito isso, agora eu corto aqui as duas pontinhas. Olha como é que fica o bojo depois de pronto. Fica escondido a emenda, olha, nem fica a amostra, tá? Agora vamos fazer o nosso segundo modelo de ponto aqui para o bojo, né? Estou aqui com a laçadinha de início pronta e o fio posicionado em mãos, fio e agulha. Agora este ponto você tem que fazer com a peça de frente para você e não do avesso. Aí você vai vir aqui de frente para o bojo em qualquer lugar, tá? Eu sempre oriento vocês a começar pelas partes retas e não pelo canto porque senão fica meio complicado, tá bom? Vamos lá. Ainda mais para quem está iniciando e não pegou o jeito, é melhor começar pelas partes retas. Estou aqui com o fio posicionado em mãos e agulha também e a laçadinha de início pronta. Agora vamos fazer o nosso terceiro modelo de pontinho aqui para o bojo, tá? De ponto em crochê. Esse aqui, eu sugiro vocês também a começar ele, a fazer ele pela frente do bojo, tá? E não pelo avesso. Mas, depois do resultado final, você vai ver. Aí você escolhe se você quer fazer pela frente ou pelo avesso, tá bom? Mas eu gosto de fazer pela frente. Este modelo também, eu não gosto de iniciar pelos cantos, tá bom? Eu gosto de iniciar pelas partes retas porque fica mais fácil. Vamos lá. Vou inserir aqui a minha agulha em qualquer lugar. Vou puxar uma laçada e estender. E fechar tudo junto. Feito, fechado, agora você estende aqui a sua alcinha, de forma que ela dê a distância entre um buraquinho e o outro, olha. Tá vendo? Puxei aqui a minha alcinha, venho aqui no próximo buraquinho, puxo uma laçada, fecho. Aí eu estendo um pouquinho. Como a minha distância entre um buraquinho e o outro é pequena, é meio centímetro, então nem precisa eu estender muito, tá? Só isso aqui já é suficiente. Mas, se ela fosse maior, aí precisaria eu estender mais. Por exemplo, se fosse daqui até aqui, eu teria que estender mais, olha. Mas como não é, então não precisa. Aí eu venho aqui no próximo, puxo uma laçada, fecho. Vou no próximo, esse aqui é bem plástico, olha. Fecho. Chegando aqui no canto, você vai fazer três laçadas, você vai puxar três laçadas no mesmo lugar. Então eu venho aqui, puxo a primeira laçada, fecho. No mesmo lugar, puxo outra laçada, fecho. no mesmo lugar, puxo mais uma laçada, e fecho. No canto, você faz sempre assim, nas partes retas, dessa maneira. Feito aqui o canto, você estende um pouquinho, até dar a distância do próximo buraquinho, puxo uma laçada, fecho. Estende aqui um pouquinho, puxo uma laçada, e fecho. e vai fazendo isso até chegar no outro canto da sua peça. Olha como que fica a frente. E olha como é que fica o avesso. Fica tipo uns Vzinho, né? Então, se você quer que fique dessa forma, para dentro, você faz assim. Se você quer que fique desta forma, mais fechadinho, olha, aqui os Vzinho mais fechadinho, aí você faz pelo avesso, e não pela frente. Tá? Fiz aqui por toda a volta, o meu pontinho, olha como ficou o avesso, e como ficou a frente. A frente que vai ficar a amostra, né? Aí aqui, você vai finalizar ela assim, ó, chegando aqui no final, já fiz o meu, no último buraquinho aqui, a minha laçadinha e fechei. Agora eu vou estender aqui o fio e cortar ele. Puxo aqui o fio do novelo, deixo ele pra lá. Com essa pontinha aqui, eu venho aqui no próximo ponto onde eu iniciei, vou inserir a agulha aqui, vou passar essa ponta do fio, passando ela de trás, vou trazer ela de trás para frente, olha. Feito isso, agora eu venho aqui no ponto em que ela saiu, passo a agulha de baixo para cima, olha, entre as duas alcinhas do ponto, venho aqui no meio, e vou pegar essa pontinha e passar lá por dentro. Feito isso, agora eu venho aqui, olha, no ponto em que eu acabei de fazer e vou puxar essa alcinha aqui do início para cá também. Deixo tudo pra cá. Agora eu vou pegar e vou amarrar as duas pontas. Pra isso, eu venho aqui neste pontinho anterior, insiro a agulha aqui, puxo aqui o fio e agora eu amarro os dois. Você tem que fazer isso de frente pra você, tá? O que não vai ficar amostra. Porque se você fazer por aqui essa amarração, ela vai ficar mostrando aqui, tá? Então você tem que fazer aqui no avesso, onde vai ficar escondido, aonde vai ficar tampado pelo crochê, tá? Amarrei. Agora eu venho aqui, vou passar essa alcinha entre os pontos. Então eu venho aqui, olha, com a agulha dessa maneira aqui, olha, passando por dentro dos pontos a agulha. Feito isso, agora eu pego aqui o meu fio e puxo, passando por dentro dos pontinhos. agora é só cortar. Olha como que fica a parte amostra, não mostra a emenda, tá? E aqui, onde fica o avesso, que vai ficar escondido. Como eu disse, se você quer que essa parte aqui fique amostra, então você tem que fazer por aqui, no avesso do bojo, tá? Por aqui. Se você quer que essa parte fique amostra, você vai fazer ele pela frente, que nem fizemos aqui. Bom? Aí você escolhe qual lado que você quer que fique amostra, se é essa parte aqui ou essa parte aqui. Agora, pra gente fazer esse terceiro modelo, você vai vir aqui em qualquer lugar nessa parte reta. Vamos inserir aqui a agulha, puxar uma laçada, sem fechar, você vai vir aqui já no próximo buraquinho, e vai puxar outra, vai puxar outra laçada e estender. E vai fechar tudo junto. Uma corrente, venho no mesmo lugar onde eu fiz o último, puxei a última laçada, puxo mais uma e estendo. Vou na próxima, puxo outra laçada e estendo, fecho tudo junto. Uma corrente, no mesmo lugar que puxei a última laçada, puxo mais uma laçada e estendo, deixo na agulha, vou no próximo buraquinho, puxo outra laçada e estendo, fecho tudo junto. Novamente, uma correntinha, no mesmo lugar, puxo uma laçada e estendo, próximo buraquinho, veja que eu estou chegando no canto, puxo uma laçada e estendo, fecho tudo junto. Uma corrente, aí aqui no canto, você, depois de ter feito uma correntinha, você vai puxar uma laçada e estender, fechar, e vai fazer uma corrente, e no mesmo lugar, puxando uma laçada e estender e deixar na agulha. Vim no próximo buraquinho, puxo uma laçada e estendo, fecho tudo junto. Uma corrente, vou aqui no mesmo lugar onde eu fiz a última laçada, puxo uma, deixo na agulha, vou no próximo buraquinho, puxo uma laçada, estendo, fecho tudo junto. Uma corrente, no mesmo lugar, puxo uma laçada e estendo, vou no próximo, puxo uma laçada e estendo, fecho, uma corrente, e assim vai indo. Veja como fica aqui o avesso, né, porque essa parte aqui vai ser tampada pelo crochê. E olha como que fica a frente. Tá? Aí você vai fazer as partes retas, você faz assim, e os cantos, você faz igual fizemos aqui. Veja o que fizemos. puxamos uma laçada e fechamos, em seguida fizemos uma corrente, puxamos uma laçada e fechamos, fizemos uma corrente, em seguida puxamos uma laçada juntamente com a próxima e fechamos junto. Tá? Aqui, olha, veja aqui, aqui, na primeira laçada a gente fechou duas junto, aqui no início e aqui no final. Duas junto aqui, duas junto aqui. somente essa aqui do meio que foi separada, que é sozinha. Tá? Aí você vai fazer isso por toda a volta. Olha como que fica por dentro, onde vai ficar a amostra. Fiz aqui um lado da parte reta, olha como que ficou. Estou chegando aqui no canto novamente. Veja aqui, já puxei uma laçada e deixei na minha... Veja aqui, fiz uma corrente, vou puxar uma laçada e deixar na agulha, venho aqui no buraquinho que está no canto, puxo uma laçada, fecho. Uma corrente. No mesmo lugar, puxo uma laçada, fecho. Uma corrente. No mesmo lugar, puxo uma laçada, deixo na agulha, venho aqui no próximo buraquinho, puxo outra laçada, fecho. É assim que faz o canto, tá? Aí aqui na parte reta, uma corrente, venho no mesmo lugar aqui, puxo uma laçada, vou no próximo, puxo outra, fecho. Uma corrente. Lembrando que, aqui, aqui, aqui para a minha peça, como a distância entre um buraquinho e o outro é pequena, é só meio centímetro, então eu passo apenas uma correntinha. Para mim já é suficiente. Lembrando que, este fio, ele é mais grosso também, né? Ele tem textura 295. Então, uma corrente é suficiente. Se eu estivesse usando um fio mais fino, talvez eu tivesse que fazer duas ou três correntinhas, tá bom? Então, você faz de acordo com a medida de espaço entre um buraquinho e o outro e o fio que você está usando. Talvez, você deixe apenas, deixe um centímetro de distância entre um buraquinho e o outro, mas o seu fio é mais grosso do que esse. Então, você não vai precisar deixar mais corrente, apenas uma seja suficiente. Ou, talvez, né? Outra possibilidade é você estar usando um fio mais fino e ser necessário fazer mais que uma correntinha. Tá bom? Então, não é regra fazer apenas uma corrente. Isso vai depender do seu fio e da medida entre um buraquinho e o outro, da distância deles. Tá bom? Vou seguir aqui, finalizando a minha volta e eu volto com vocês pra gente fazer a emenda. Então, chegando aqui no final da volta, olha, eu fiz aqui, olha como ficou aqui o avesso, né? Que é onde vai ficar escondido e a frente. Ficou dessa maneira aqui. Aí aqui, olha, feito aqui a última laçadinha, eu puxei, estendi, fechei tudo junto. Faço uma corrente, venho aqui no mesmo lugar, puxo uma laçada, estendo, venho aqui no próximo ponto, no ponto de início, onde a gente iniciou, tá? Vou puxar esse fio aqui da laçadinha de início para trás pra não confundir. Venho aqui no próximo, puxo uma laçada, estendo e fecho. Tá bom? Feito isso, faço uma corrente, estendo a alça e corto. Agora, agora vamos emendar aqui os dois fios, tá? Você vai vir aqui no próximo ponto onde a gente iniciou, olha, vai inserir aqui a agulha nele de frente para trás. Vai pegar essa alcinha que a gente cortou e trazer ela de trás para frente. Agora, você vai vir aqui, olha, no ponto em que ela saiu, que é na correntinha, né? Vamos vir aqui na corrente, vamos procurar ela aqui, aqui, ó. Vamos vir aqui de baixo para cima, passando a agulha entre as duas alcinhas. Ó, passei aqui a agulha, pego aqui o fio que a gente trouxe de trás para frente. Vou passar pelo ganchinho da agulha e trazer passando por dentro. Olha, a gente escondeu a emenda. Agora, esse outro fio aqui, agora, esse outro fio aqui, da laçadinha de início, eu trago para cá também, ó. Insiro a agulha aqui, passo ele por aqui, pronto, estou com os dois fios aqui. Agora, é só amarrar os dois, você amarra de uma forma suave, tá? Não puxe com muita força porque senão você vai apertar o ponto. Amarrei, segura aqui as duas pontas, venho aqui alguns pontinhos antes e vou passar a agulha por dentro deles, ó, porque eu vou esconder essa alça no meio dos fios. E agora, pego aqui as duas pontinhas, passo aqui por dentro. E agora, corto. Veja que eu deixo esses arremates tudo para aqui, para a frente, tá? Por quê? Porque essa frente, ela vai se tornar avesso, porque aqui a gente vai tampar com o crochê, tá? O que vai ficar, mostra, é aqui. Então, se você deixar esses fios, esses pontos, passando por dentro aqui dessa parte, vai ficar tudo mostrando. Então, não adiantou nada o nosso arremate para esconder, tá? Olha como é que fica a parte que vai ficar amostra. Meu grupo VIP Encontro das Crocheteiras já está disponível. Aqui, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, além de poder tirar dúvidas na hora da confecção da sua roupa em crochê. Isso mesmo, tudo isso por apenas 47 reais. Venha fazer parte desta comunidade e além disso, você vai poder interagir com crocheteiras de todos os lugares. Clique no link que está na descrição do vídeo e venha fazer parte do meu grupo VIP. Aguardo você do outro lado. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenha gostado. Se houver dúvida, deixe nos comentários. Até a próxima.